Agora estar a discutir o que é que o Presidente não estive na Assembleia nem quer fazer interpretações dessa natureza. Não vale a pena estarmos agora a falar mais sobre a Assembleia porque isso já foi ontem, acabou. E nesse sentido, também deixem-me dizer-vos uma coisa. Já tocámos em vários aspectos aqui da conferência de imprensa que eu acho que são úteis para uma conferência de imprensa. Como nós estamos em altura a trabalhar muito e falar pouco, eu tenho os meus jogadores à espera, ficamos por aqui, respeito muito o vosso trabalho, mas acho que já abordámos uma série de assuntos, têm assuntos para amanhã, se calhar ter motivos de reportagem. Temos a conferência terminada, bom trabalho a todos, mas eu vou ter que os meus jogadores, temos que ir para a Madeira, está bem? Desculpem lá, mas é a minha forma de estar, agora é a altura de trabalho. Obrigado.